Música Bem gente, eu tenho certeza que finalzinho de semana muita música gostosa pintando aqui na vitrine da Celeste Maria pra você, pra animar você e a sua família e eles chegam, chegam arrebentando porque estão fazendo sucesso onde chegam, estão levando multidões e eu trago pra vocês Grupo, assim, de repente, pintando um pedaço Música Não entendi sua decisão Você bagulou meu coração Não encontrei palavras pra expressar Amiga, tô Mas você me ligou Não entendi porquê Esse teu orgulho não nos leva a nada Só nos faz sofrer Mas se você voltar Vou te amar como ninguém jamais te amou Eu prometo te amar e te levar até o auge do amor Melhor parar com esse orgulho Por favor, por favor Porque esse sentimento Só machuca e causa dor E deixa eu mostrar Tudo que eu sinto por você Vem me amar Vem me chamar De meu amor De meu amor Não entendi sua decisão Você bagulou meu coração Não encontrei palavras pra expressar Amiga, amigador Mas você me ligou Não entendi porquê Esse teu orgulho não nos leva a nada Só nos faz sofrer Mas se você voltar Vou te amar como ninguém jamais te amou Eu prometo te amar e te levar até o auge do amor Melhor parar com esse orgulho Por favor, por favor Porque esse sentimento Só machuca e causa dor E deixa eu mostrar Tudo que eu sinto por você Vem me amar Vem me chamar De meu amor Por favor, por favor Porque esse sentimento Só machuca e causa dor E deixa eu mostrar Tudo que eu sinto por você Vem me amar Vem me chamar De meu amor Vem me chamar Vem me chamar Opa Minha querida, já tinha um beijo Obrigada A garotada bonita Diego, o nome dessa moçada bonita Conta pra mim Vamos lá Tudo bom, Sérgio? Prazer imenso Obrigada, meu amor Maravilhoso Maravilhoso o programa Muito legal, muito bacana É nosso programa Muito feliz Obrigada É claro, nosso programa Muito feliz Sem vocês não tem o programa É o que eu digo sempre Vocês é que são artistas Vocês que cantam Vocês que compõem Vocês que dançam Então não tem É pra ninguém Celeste Marinho é uma simples comunicadora Que está aqui pra apresentar Coisas boas Pros nossos amigos de casa Essa estrela também Programas igual a esse Que dá oportunidade pra todos nós Pra tá mostrando o nosso talento Tá vindo, tá Se dedicando mais E querer, né Tá alçando novos voos aí Então vamos falar da rapaziada ali? Vamos lá Vamos lá Começar pelo John Natantan Oi John, um beijo Nosso cavaco Wagner Wagner, um beijão Sorriso total Tem o William Que é o nosso baterista Percussonista Oi William, tudo bem querido? Nossa fera Nossa LC do pandeiro Meu amor Tudo bem? E o Diego Quanto tempo nós estamos aí na estrada? Olha, na estrada E assim Esse projeto É um projeto novo, né Novo assim Entre aspas, né Nós já tocamos juntos Há muitos anos, né Quase dez anos Já todo mundo junto Esse projeto agora Com essa nomenclatura, né Com o projeto assim De repente Ele tem aí nove meses, né Galera Nove, dez meses vai fazer E graças a Deus Tá vendo tudo dando certo A gente tá trabalhando bastante Nós estamos com a agenda bem legal Graças a Deus Graças a Deus Eu vi Graças a Deus, rapaz do céu Eu vi Inclusive a Georgette Me mandou O vídeo de vocês Como vocês levam Isso Realmente Muitos fãs Levam muita gente Parabéns Parabéns Muito obrigado Eu digo Não canso de dizer E vou estar sempre dizendo Coisas boas O público gosta Vem e fica Não tem jeito São músicas Que tem começo Meio e fim Agora Fazem umas coisas aí Que não dá Pra entender Então agora Graças a Deus Graças a Deus O nosso pagode O nosso pagode O nosso samba Tá voltando com força Porque não sei porquê Não sei Até agora Não sei porquê Que deram a parada De dar espaço Pra essa gente Por isso que eu digo Aqui em Celeste Maria Você tem vez Dito tudo isso Eu quero é mais Música Vamos lá Do nosso Assim De repente O que que nós escutamos? Então essa música Que foi tocada É a música que tá rodando Nas rádios né Graças a Deus Já tá nas grandes rádios Do Rio de Janeiro Né De outros estados também Abrangendo o nosso Brasil aí É uma composição Do amigo nosso né Rafael Santos Música Não Entendi Inclusive nós fizemos O clipe dessa música né Que foi Uma atriz maravilhosa né Que Negra Bonita Então assim Abrilhantou bastante né Aproveitando esse Esse gancho E Plataforma digitais Todas as plataformas Nosso canal no Youtube Lá Telefone Telefone de contato Pra shows Vai ficar aí na parte de baixo né Ah Imagina Eu ia fazer uma pegadinha Pra vocês Que eu já botei Aí na tela Então Grupo Assim De repente Opa Vamos cantar Música Uma Só Carne Entro nessa casa E vejo Tudo que você deixou Lembrança de um tempo Que a gente quer fingir Que superou É impossível te olhar E não te desejar Depois Depois do que vivemos Não dá Não dá Não dá Não dá Ainda sinto Sua presença E o vento sempre traz Seu perfume Pra enlouquecer Somos uma só carne Olha o que a sua consciência faz comigo Coração à beira De render seu amigo Há quem tá querendo enganar Com esse paro de amigos Somos metade E a gente se ama Só você não vê que não tem fim Na nossa trama Somos uma só carne A vontade do Criador Escrito sempre em minhas notas É o nosso amor Somos uma só carne E a gente se ama Só você não vê que não tem fim Na nossa trama Somos uma só carne A vontade do Criador Escrito sempre em minhas notas É o nosso amor Escrito sempre em minhas notas É o nosso amor Assim de repente Assim de repente Esse grupo gostoso Tá aqui a sua disposição Telefone tá aí Na sua telinha Promete que volta Com certeza Convidou Estamos aí Então os juízes Já estão convidados Então já estaremos aqui Na próxima vez É só chamar Gente Eu acredito que O programa foi do agrado De todos vocês Assim eu fiz com muito carinho Com muito respeito Pra você E pra sua família Um beijo em vossos corações E até o próximo programa Se Deus permitir E Ele vai permitir Que estejamos juntinhos Em Celeste Maria Recebe Tchau gente boa Tchau Vem me chamar De meu amor Porque esse sentimento Só machuca e causa dor E deixa eu mostrar Tudo o que eu sinto por você Vem me amar Vem me chamar Gente o amor Como vai te disse Amém.